O melhor modo de eliminar a sombra é apagar o sol. O melhor modo de eliminar o pecado é tirar a Deus, matar a Deus. Assinado Satanás. É este o seu livro de cabeceira? O Evangelho nos ensina outra coisa. Queridos amigos, salve Maria! Chegamos ao primeiro domingo da quaresma e o tema central é a tentação. A tentação de Jesus no deserto, que é narrada por São Lucas, São Mateus e São Marcos. São Lucas e São Marcos nos narram que Jesus foi tentado durante os 40 dias no deserto em que ele passou sem comer e sem beber. São Mateus resume três momentos importantes à tentação. Há um aspecto em comum. Foi depois do batismo que Jesus foi tentado. para indicar a todos nós que a condição necessária do cristão ser tentado. E a tentação não é um mal em si, mas uma oportunidade que Deus nos dá para vencermos, desde que estejamos unidos a ele. Ora, a tentação obedece a uma regra. Já na primeira leitura, no Gênesis, capítulo terceiro, vai narrar a primeira tentação e o pecado original. O demônio se aproxima de Eva para tentá-la, para seduzi-la. E a sedução, primeira, é o orgulho. Se comêsse o fruto da ciência do bem e do mal, sereis como Deus. Por isso que Deus proibiu de comer. E ela é inclinada pela tentação a julgar que se comesse, ela e ele, Adão, se comessem, se tornariam como Deus, ocupariam o lugar de Deus. Ciência do bem e do mal, para determinar todas as coisas. Atributos próprios de Deus. E para seduzir ainda mais, esse fruto se torna apetecível. Sensibilidade, sensualidade. Assim, o primeiro pecado foi um pecado de orgulho, desobediência, mas com desobediência, tendo como ponto central o orgulho e sensualidade. Orgulho e sensualidade. Ele muda o nome das coisas. No primeiro instante, o que faz Satanás? Ele diz, como o que diz? Apague o sol e desaparece a sombra. Esqueça de Deus e desaparece o pecado. Ora, o pecado original existiu, não se pode negar. A redenção também houve e ela também não pode ser negada. São Paulo, na Carta dos Romanos, vai dizer que por um homem entrou o pecado, por um outro entra a redenção. Não que o dom de Deus possa ser equivalente ao pecado, nos ensina São Paulo, mas é superior, superabundante, desde que o homem também reconheça. A redenção oferecida a todos, mas somente atinge aqueles que reconhecem as suas misérias e pedem a Deus clemência dos seus pecados. É o que vai dizer o Salmo responsorial, que é o Salmo 50. Eu reconheço toda a minha iniquidade. É necessário reconhecer? O meu pecado está sempre na minha frente. Foi contra a voz ou contra a voz que eu pequei, disse Davi quando compôs esse Salmo. Esse Salmo tem que ser o nosso Salmo ao longo de todo o período quaresmal. E nesse período de quaresma também seremos tentados, como Jesus o foi no final de 40 dias de jejum, de penitência, sem beber e sem comer, Satanás se aproxima. E Jesus vence as três tentações principais. Vence todas. Mas São Mateus chama a atenção dessas três. Que elas são como o quê? Uma espécie de padrão para que o homem possa compreender o modo próprio de Jesus vencer as tentações. Ele foi tentado para nos ensinar a vencer, mas ele vence em nós as tentações, desde que unidos a eles estejamos. Transforma pedras em pães. Primeira tentação. Nem só de pão vive o homem, diz Jesus. Sobe ao alto de um penhasco. Leva Jesus ao alto de um penhasco. Se atira daqui, porque assim quer fazer um espetáculo. Os anjos vêm te segurar, está escrito. Jesus diz, não tentarás o seu teu Deus, também está escrito. E por fim a tentação máxima. Se adora o demônio, tem como consequência o domínio de todo o universo. Mentira. Pode ter a ter uma aparência de domínio, mas será dominado por ele o demônio. Por isso, durante essa quaresma, aprendamos hoje com essa leitura. que Jesus foi tentado para nos ensinar a vencer a tentação. Aprendamos com Eva, que infelizmente cedeu a tentação. Aprendamos com o erro de Eva, melhor dizendo. Porque nós, ao longo dessa quaresma, devemos nos aproximar da árvore da vida, a Santa Igreja Católica Apostólica e Romana, e comer do fruto bendito. É a Eucaristia. Mas, na Santa Eucaristia, experimentar a confissão, os sacramentos, frutos da Santa Igreja, colocados à disposição do homem, para fortalecidos conseguirem vencer a Satanás e os seus enganos. Apagai o sol, disse ele, e não tem sombras. Eliminai a Deus, e não haverá pecado. E Jesus diz, amarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele obedecerás. Aí sim, não haverá sombra, nem pecado. Coloquemos a Deus no centro, e desaparecerão todos os males. Tiremos a Ele, e os males todos virão como consequência. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, e Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.